Namaskara! Olá, tudo bem? Seja bem-vindos ao curso online de Introdução ao Ayurveda Grátis. Meu nome é Eric Schultz, sou professor de Ayurveda e estarei acompanhando vocês durante todo o aprendizado deste curso maravilhoso de Introdução ao Ayurveda, onde vocês estarão aprendendo essa milenar ciência. Olá, tudo bem? Namastê! Estamos aqui novamente e eu decidi, depois que eu gravei as aulas sobre tratamento, que foram duas aulas, onde teve a participação também do Jonas, Dr. Roberts Voboda e Dr. Scott Plossom, eu decidi fazer uma pequena aula extra, porque não são todas as pessoas que realmente conhecem as técnicas Ayurvedicas, porque ali eu falei um pouco sobre como funcionam os tratamentos, falei um pouquinho de Pantiacarma, não é minha ideia nesse curso de Introdução falar sobre Pantiacarma, vou deixar isso de repente para uma temporada a seguir, algumas mais para frente, isso tem que ser falado em cursos de formação também. Falei bastante também a questão do alimento, como é no tratamento, algumas questões, e a Sabrina vai vir falar na próxima aula mais detalhes sobre isso. Falei um pouco da rotina também, a importância da rotina, algumas dicas e tudo mais, e eu gostaria agora de apresentar para vocês, para o público que não conhece as terapias Ayurvedicas, algumas delas. Lógico que cada uma delas passa por uma variação muito grande, porque o tipo de planta, o tipo de óleo, o tipo até da aplicação muda um pouquinho, de acordo com a adaptabilidade da região, da sociedade, na própria Índia e no resto do mundo, mas eu separei as principais com alguns vídeos, algumas imagens, que vocês poderão assistir. Então, eu gostaria de convidá-los a assistir um pouquinho dessa parte das terapias Ayurvedicas. Então, é recomendado pelo Ayurveda que qualquer procedimento, qualquer um, para ser aplicado, o paciente, o cliente, aquela pessoa que vai receber, deve passar por uma consulta. Dentro do Ayurveda, não existe a possibilidade da pessoa receber um procedimento sem ter passado por uma avaliação. Eu sei que muita gente faz isso, mas não está correto. A gente tem que analisar qual é o estado atual da pessoa, porque aquela simples massagem, entre muitas aspas, que muitas vezes a pessoa acha que é simples, que não vai ocasionar nenhum problema, pode até trazer um malefício, uma desarmonia na vida da pessoa. Então, é exatamente como está falando aí no slide. Então, de acordo com a Ayurveda, todos os procedimentos que eu vou citar a seguir, necessitam uma breve ou uma avaliação completa, anteriormente que seja feita. Então, o primeiro procedimento que eu gostaria de mostrar para vocês, é conhecido como massagem ayurvédica, massagem ayurvédica bianga. Existem muitas formas de se aplicar o bianga na Índia. Vocês lembram, na aula sobre diagnóstico que eu falei, que o próprio diagnóstico de pulso, que é um dos mais conhecidos na Ayurveda, chamado Nadi Pariksha, pelo menos tem quatro escolas falando coisas diferentes do mesmo diagnóstico? A mesma coisa acontece com a bianga. Sem falar do material, a aplicabilidade da bianga, da forma de aplicar a bianga, e vocês vão ver um vídeo que eu aplicando a bianga mais, como é mais aplicado no sul da Índia, mas vocês vão ver que existe, se vocês procurarem na internet rapidamente, muitas formas de aplicar a bianga. E nenhuma está errada. Por quê? Cada escola, cada grupo, na Índia eles chamam cada família, acaba desenvolvendo uma técnica de aplicar a bianga diferente. Isso não quer dizer que tem certo e tem errado. Todas estão corretas. Eu já vi alguns vídeos, alguns textos, alguns livros, falando que aquela técnica que a pessoa estava mostrando é a tradicional, é a correta. Isso não existe. Todas as técnicas são corretas, porque todas elas seguem a ideia, a racionalidade do Ayurveda. Aqui não segue a racionalidade do Ayurveda, aqui não está correta. Como tem um grande professor que diz assim, que até se você for aplicar uma drenagem linfática, mas que ela for aplicada dentro de um programa de tratamento, com a racionalidade do Ayurveda por detrás, ela vai se tornar uma drenagem linfática ayurvédica. Isso não é impossível de acontecer. Quem limita o pensamento dentro do Ayurveda, não está fazendo Ayurveda, está fazendo qualquer outra racionalidade. Então a bianga é uma massagem corporal e facial, realizada com óleos de ervas, óleos que são extraídos de plantas, óleos prensados a frios, específico para cada doxa, para cada pessoa, e para cada estação do ano, e atua diretamente na revitalização tecidual do corpo, facilitando assim com que as toxinas, o ama, aquilo que não presta, seja removido, tirado do corpo. É sempre realizado no Ayurveda, em cima de uma maca de madeira tradicional. A maca de madeira tem uma importância muito grande, ela é curadora também, ou pode ser usado também de uma maca comum, como a gente faz no ocidente. O abianga tem efeito mais profundo do que outras massagens em geral, pois consegue equilibrar o corpo físico, a mente e a energia. Porque a gente, ao mesmo tempo que está aplicando uma massagem vigorosa, muitas vezes, a gente está usando também um óleo adequado para o biotipo, a manobra é adequada para o biotipo. Não só assim, não existe um abianga para todo mundo. Uma simples mudança, se aquela manobra é mais profunda, se aquela manobra é mais superficial, mais rápida, mais lenta, ela já muda totalmente a atuação. Essa massagem pode ser aplicada por um terapeuta, ou até dois, sincronizadamente. Sendo os tratamentos e rejuvenescimento do Ayurveda, o abianga aumenta a força dos tecidos, melhora a circulação do sangue, rejuvenesce os tecidos, remove celulite, embeleza a pele, atrasa a velhice, induz ao sono sadio, promove vitalidade, pacifica desarmonias de vata, principalmente, reduz toxinas e remove o estresse. Como eu coloco aí, extra. Após a realização de qualquer procedimento conhecido como abianga, o paciente poderá, caso queira, ou faça parte de um tratamento, escolher receber um banho de leite com ervas, ou um banho de ervas aromáticas, isso é muito comum acontecer na Índia. Às vezes em plácio, às vezes a pessoa recebe uma sauna logo em seguida, isso é muito comum. O abianga, ele dura em torno de 45 minutos a uma hora, esse é o tempo médio. Aqui eu estou mostrando para vocês um vídeo, que sou eu mesmo aplicando o abianga, esse é o abianga mais aplicado no sul da Índia, não tem como aplicar o vídeo, mostrar o vídeo completo, Esse é um vídeo que está na internet, vocês podem procurar. Vocês estão vendo que sempre no abianga se faz movimentos em todo o membro, indo e voltando. Sempre o foco tem que ser mais para ir ou voltar, tanto faz, depende da necessidade do paciente. A massagem abdominal dentro do abianga sempre é uma massagem mais profunda, promovendo uma melhor circulação da energia e dos movimentos peristálticos, o movimento do abdômen em geral, de todos os órgãos. Vocês estão percebendo também que eu estou utilizando bastante óleo, na massagem dentro da orveda não se usa pouco óleo, a gente utiliza muito óleo, esse óleo sempre é um óleo extra virgem, prensado a frio, pode ser usado alguns aromas também, algumas plantas, medicar o óleo, cozinhar ele com plantas, existem técnicas para isso, que é o mais adequado. Então aí eu estou terminando a parte do abdômen, como vocês estão vendo, trabalhando todas as alças do intestino, trabalhando a lateral, e agora eu quis colocar essa parte porque é um movimento bem típico da massagem do abianga do sul da Índia, onde o paciente fica em decúbito lateral, recebendo a massagem em movimentos sempre compridos, longos. A gente nunca faz dentro do abianga no sul da Índia movimentos pequenos. É uma massagem que relaxa também, mas não tem a ideia, o foco principal, fazer a pessoa dormir. O foco principal é que esse relaxamento venha a longo prazo, quando ela volte para casa, tome aquele banho, vai dormir, assim ela senta a profundidade real da massagem. Um outro procedimento que eu trouxe aqui para vocês, é conhecida como massagem hervédica também. O abianga, ela passa por variações. Então o abianga que eu mostrei para vocês, é o abianga com óleo. Existe um outro tipo de abianga, que é um abianga que a gente usa pó de ervas, conhecido como duártana ou garchana. Muita gente divide o duártana, o tsadana e garchana. Na verdade, essa técnica é igual. O que muda é uma pequena variação no produto que vai ser aplicado em cada paciente. O duártana, por exemplo, é pó seco. A gente não usa nenhuma gota de óleo. A gente vai usar o pó. Quanto mais seco e mais fino, melhor. E a gente vai aplicar esse pó quente no corpo da pessoa. O utsadana, que é uma outra técnica, a gente aplica esse pó com um pouquinho de óleo. E o garchana é esse pó com um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal, para ter uma esfoliação maior. Essa variação vai de acordo, ou existe, para a gente poder aplicar de acordo com a necessidade que cada paciente possui. Essa necessidade vai depender se ela tem uma patologia, se ela está em desarmonia, qual é a época do ano que vai ser aplicado, qual o horário do dia, qual a idade da pessoa e outras questões. Então, enquanto eu estou falando, vocês estão lendo. Então, vamos direto ao vídeo, porque eu acho que é bem interessante. Como eu estou falando, é uma massagem que desintoxica um pouco mais o organismo, enquanto a bianga mais nutre o organismo. E caso você queira, tem algumas pessoas que ainda usam luva de seda para a esfoliação ficar ainda mais forte, porque a luva de seda em contato com o sal, ele cria uma microesfoliação ainda mais profunda, fica mais quente o organismo. É bem interessante mesmo. Então, aqui vocês, eu vou dar play aqui para a gente assistir. Vocês vão ver que é um procedimento muito parecido, não é tão diferente. você vê que a paciente está deitada de lado, assim como estava no outro vídeo. E é aplicado, os movimentos, eles são sempre contra os pelos. Enquanto a bianga, você pode até fazer movimento para os dois lados, contra e a favor dos pelos, ou às vezes só contra, às vezes só a favor. No duartana, é só contra os pelos. Aqui elas estão fazendo de forma bem lenta, que é uma forma de demonstração. Durante a técnica, é muito mais vigoroso. quando a gente vai aplicar mesmo. Vocês estão vendo que esse é o duartana, que é pó a seco. Vocês podem colocar um pouquinho de óleo, e às vezes colocar sal também, caso vocês queiram. É uma variação muito grande. Os tipos de pós, de plantas, são diversos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente, no Instituto Nara Neva Tchala, como a gente vem clinicamente fazendo uma pesquisa há muito tempo já, dos tipos de pós e plantas que podem ser aplicadas no duartana, hoje a gente usa muitos pós, muitas plantas brasileiras. Então, por exemplo, a gente usa o café, a gente usa o gengibre, a gente usa a catuaba, a gente usa a marapuama, a gente usa o guaraná, a gente usa a tiririca, a gente usa... Deixa eu ver o que mais se eu faltei agora. Acho que eu falei a maioria deles, né? E às vezes a gente usa alguns importados também, mas a gente procura usar mais os brasileiros mesmo. Então, o importante não é importar nada da Índia, a ideia não é essa. Dentro do Ayurveda, como eu já expliquei para vocês, existe uma racionalidade e essa racionalidade é a que a gente tem que entender e aplicar no nosso país. Essa adaptabilidade é muito grande e deve ser sempre feita a todo momento, né? Isso é muito importante. Vamos para o próximo procedimento. Esse é um procedimento que não é tão aplicado assim no Ayurveda, né? Mas é muito famosa no sul da Índia, que é conhecida como massagem Calary, né? Ou Calary Chavuti, né? São técnicas mais apropriadas para pessoas mais capas, mais pitas, porque é uma massagem muito vigorosa, tanto para quem vai fazer, tanto para quem vai receber. Isso é muito importante, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. Esse é um vídeo um pouquinho maior para vocês justamente entenderem um pouco. vocês estão vendo que aí mostra um pouquinho do que é o Calary Paiyato, que é uma arte marcial. Então, essa é uma massagem que ela foi criada para trazer um fortalecimento, um relaxamento para quem faz a arte marcial chamado Calary Paiyato. Vocês estão vendo que é uma arte marcial bem vigorosa, né? Que ela é típica do sul da Índia, ela é linda. Ela que deu origem ao Kung Fu, por exemplo, né? Dharma Bodhi, que foi um grande guru na Índia. ele levou isso para a China e daí se desenvolveu com o Kung Fu. E dentro dessa arte marcial, que é uma arte védica maravilhosa também, se desenvolveu essa massagem que hoje se usa muito na Orveda e se usa também na técnica de Calary Paiyato, né? Aí vocês estão vendo ainda algumas... eles ainda fazendo algumas acrobacias, né? Demonstrando algumas artes. E aí começa. Você vê que ele trabalha bastante ali o quadril, tá vendo? Para a abertura do quadril, fazendo uma massagem bem vigorosa nos pontos marmas. Você tá vendo com bastante óleo também. Dê uma olhadinha no profissional que tá aplicando que ele é forte também, que a técnica é bem vigorosa. Não é uma técnica tão simples, né? Mas é uma técnica muito relaxante que fortalece muito o músculo, né? Fortalece bastante os alongamentos também. Tá vendo como que é bem vigorosa? ele vai segurando em duas cordas, ele se apoia nessas cordas e vai fazendo toda a massagem deslizando com os pés. Né? Essa... Até quem vai fazer, né? Precisa de ter um vigor físico, né? Uma elasticidade muito boa também. Senão a pessoa acaba saindo de um curso como esse bem mal. Bem mal mesmo. Né? Olha que legal. Pra quem nunca viu, é uma técnica bem legal também, né? Temos também o que é conhecido como massagem abyanga para crianças, que foi conhecida no mundo inteiro como chantala, né? Eu não quis colocar nenhum vídeo aqui porque eu não quis pegar de nenhuma criança por aí, que eu não sei quem é. Aqui tem uma foto geral, né? Essa massagem, ela é até 8 anos, é uma massagem que é feita em criança. A partir dos 8 anos é o abyanga normal. A massagem para criança é igualzinho o abyanga, né? Só que dá ênfase em algumas partes mais específicas como na coluninha, no abdômen, na sola do pé. Não é uma massagem que vai dar tanta ênfase na cabeça por causa que o crânio ainda está, a moleirinha está aberta. Então, na verdade, é uma adaptação do abyanga para criança e depois que a criança passa dos 8 anos é feita o abyanga normal. É uma técnica bem conhecida no ocidente, né? A chantala. Temos aqui a massagem champi ou conhecida como shiro abyanga é quando a gente aplica o abyanga na região dos ombros, né? Para cima. É uma massagem muito conhecida em algumas regiões da Europa, né? Porque os indianos aproveitam para levar isso. Por quê? Isso para a Europa porque é muito comum na Índia todo mundo que vai cortar o cabelo após cortar o cabelo receber uma massagem dessa, né? É bem curioso, né? Então, vocês estão lendo. Vou mostrar para vocês o vídeo. Bem interessante. Aqui sou eu também aplicando, né? E vocês estão vendo que é bem simples, né? A gente vai pegar desde o homoplata nos pontos principais que são chamados pontos marmas fazendo a massagem vai subindo vai para a região dos ombros depois a região dos ombros a gente vai atuar na região do pescoço depois a região do pescoço a gente vai pegar toda a base do crânio o crânio lateral que é orelha rosto, né? e depois tem um pequeno alongamento na finalização né? Esse daqui é só uma demonstração para vocês de como funciona É uma massagem hoje em dia também feita por muitos alunos nossos em várias feiras eventos é uma massagem que você pode utilizar óleo ou não aí de acordo com a necessidade e tudo mais né? Infelizmente a gente não consegue mostrar todo o procedimento né? Essa é uma das técnicas mais conhecidas dentro do Orveda né? Chamada o Shirodara é uma técnica maravilhosa né? Mas é uma técnica eu considero a técnica mais simples que a gente possui na Orveda mas ao mesmo tempo mais complexa né? Devemos tomar muito cuidado mesmo com ela né? Porque ela pode gerar muitas desarmonias na nossa vida né? Então vou mostrar aqui ao mesmo tempo que ela traz maravilhas ela pode trazer desarmonias né? Então é uma técnica muito simples como vocês estão vendo amarra-se um pequeno panozinho na região perto da sobrancelha aqui no Naradeva a gente tampa os olhos também com um pequeno algodão com um pouquinho de água de rosas ou chazinho de camomila no shirodara pode ser feito o shirodara aí eles estão tampando também pode ser feito o shirodara com óleo com leite com buttermilk com decocções de plantas né? Aí eles estão fazendo se eu não me engano com leite com óleo não dá pra ver ao certo mas o importante é ver a técnica que a técnica é igual né? Essa é uma técnica do sul da Índia com óleo que eles estão fazendo onde esse óleo vai ficar vertendo na nossa testa por pelo menos 30 minutos onde é faz a gente ter um relaxamento muito profundo tá? Por favor não saem fazendo shirodara por aí ou recebendo shirodara sem uma avaliação prévia é muito importante essa avaliação prévia tá? Sem avaliação o shirodara não funciona porque ele depende de muitos fatores pra ele funcionar de forma correta tá? É um tratamento de extremo relaxamento como vocês podem ver vai tirando o excesso do óleo que fica no cabelo esse óleo cai pra maca a gente mantém ele levemente tépido ele não pode ser nem morno nem frio ele é levemente tépido né? pra depois a gente colocar de novo naquela vasilha e continuar o shirodara essa é uma técnica que se usa muito principalmente depois do abianga que é o baspa sueda que são a caixa de vapor esse eu não tenho nenhum vídeo eu coloquei uma imagem pra vocês verem é uma caixa de madeira ou de alvenaria onde um vapor úmido né? quente de ervas é soltado no corpo da pessoa e a pessoa ali fica recebendo o tratamento é uma técnica bem legal principalmente pra acoplar ou pra ampliar a força né? e a atuação do abianga do shirodara dos pindas que eu vou falar daqui um pouquinho tá? o lepa lepa significa emplastro né? cataplasma como você queira chamar é... mas na orveda a gente usa muito principalmente pra problemas de pele problemas de cabelo etc né? aqui eu tenho um videozinho legal que eu trouxe pra vocês pra vocês verem um pouquinho do lepa né? pode ser chamado de lepa ou lepana né? lepa ou lepana significa cobertura né? você dar cobertura a alguma coisa né? aqui na Índia é muito comum na medicina popular na medicina natural usar argila né? na Índia se usa argila mas não na orveda argila é mais comum usada na naturopatia indiana né? na orveda eles desenvolveram técnicas pra fazer esses emplastros usando pó de arroz pó de lentilhas pós de 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 feijões né? existem outras técnicas que eles usam como maceração da planta como fazer uma decocção da planta e aquilo que sobra da planta né? é você faz o emplastro né? como ela tá fazendo aí que fica bem verde em alguns lugares já usa argila também né? mas argila também pode ser usada na orveda porque a gente segue o raciocínio da orveda a racionalidade da orveda entende né? vira e vipaca pra bava né? raça vira e vipaca pra bava né? que é a racionalidade que a gente usa é como a gente deve é selecionar os elementos né? os drávias que são elementos que a gente vai usar durante um tratamento essa é uma das técnicas mais famosas do orveda do sul da índia conhecida como pindas né? é existem oito tipos de pindas né? a técnica de pinda que eu vou mostrar pra vocês aqui é uma técnica esse é o podkiri podkiri é uma técnica que é colocada pós plantas a seco e isso é feito quente e seco no corpo da pessoa da mesma forma que vocês estão vendo esse procedimento pode ser feito com arroz cozido com plantas e leite dentro dessa trouxinha pode ser colocado folhas frescas refogadas limão né? carne né? existem uma série de formas de você fazer esse procedimento é um procedimento originário do sul da índia maravilhoso muito feito pra rejuvenescimento também dentro do orveda tá? é bem típico do sul da índia vale muito a pena conhecer infelizmente não dá pra colocar todos os vídeos e todos os procedimentos aqui mas se vocês colocarem pinda que significa trouxa né? esse negócio que eles estão segurando aí na mão né? esse elemento pinda né? kiri é o mesmo significado só que em malayala vocês vão ver vários tipos sendo aplicados né? esse é o asseco né? muito usado pra desarmonias capa por exemplo né? às vezes não precisa nem se colocar do pó de ervas dentro a areia da praia você pode estar fazendo esse mesmo procedimento o orveda é muito simples o importante é gerar o calor seco nesse caso importante pra diminuir o que a gente chama de capa o pisitil né? ou sarvangadara né? é um procedimento maravilhoso também dentro do orveda que a gente esse é o danyamalama danyamaladara né? que é esse daqui é feito com um suco de amala que é uma fruta indiana mas isso pode ser feito com óleo pode ser feito com decocção pode ser feito com leite urina de vaca vai depender da necessidade que o nosso paciente possui mas a forma de aplicação é a mesma você vê que eles vão jogando com esse potinho chamado kindy né? vai sendo jogado o líquido e vai passando a mão assim eu estou achando eles delicados nesse vídeo normalmente eles são um pouquinho é um pouquinho mais forte mesmo a aplicação mas é um procedimento maravilhoso lembrando que esse líquido ele está extremamente quente tá? extremamente quente mesmo isso aí é pra gerar um suor no corpo da pessoa isso é feito da pessoa sentada a pessoa em barriga pra cima a pessoa de barriga pra baixo de lado de lado sentada novamente e aí se finaliza a pessoa fica em sete posições quase todos os procedimentos no sul da Índia a pessoa fica em sete posições no norte é mais comum as pessoas ficarem em três posições tá? o netrabaste que é um outro procedimento bem interessante na orveda é um procedimento feito nos olhos aí tem a moça preparando a massinha né? essa massinha vai em volta dos olhos vai formar como se fosse uma 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 um óculos de natação dentro desse óculos de natação entre aspas é colocado guimorno levemente morno não desculpa tépido porque não pode ser morno nem pode ser frio ele tem que ser tépido só quebra a temperatura e vai se trocando é um tratamento muito bom pra pinta lembra que eu tô falando que cada procedimento ele tem uma utilização né? ele tem uma indicação mesmo essa indicação ela pode modificar e ser adaptada de acordo com a necessidade que o seu paciente vai ter isso é muito importante a gente lembrar vocês estão vendo aí a aplicação ela tá colocando o guia agora tá vendo que o paciente ainda tá de olho fechado são vídeos que eu busquei na internet que estão no youtube também que eu achei interessantes alguns são tradicionais e algumas escolas da índia que uns são do próprio governo da índia que coloca pra ser divulgado a erveda pra gente poder usar em aula e tudo mais pra gente ter que ficar gastando fazendo gravações alguns vídeos são meus esse eu busquei eu achei que tá muito bem gravado que explica bem como é o procedimento tem muita gente inventando técnicas novas que são legais também mas eu queria mostrar pra vocês como é mais o tradicional essa farinha hoje em dia é feita com farinha de trigo na índia é feita com black gram que é um tipo de um grão preto um tipo de um feijão preto que eles batem secam e depois tornam essa farinha é uma técnica bem interessante também vocês estão vendo aí ele abre o olho e vai fazendo exercícios pra que o guia vai penetrando melhor dentro do olho é uma técnica que a pessoa fica aí pelo menos uns 25 30 minutos tá shirobast que é uma técnica fantástica também que atua diretamente na mente né mostrar um videozinho curto pra vocês esse é um vídeo do governo da índia também olha aí é como se fosse um chapéu é colocado na cabeça do paciente dentro desse chapéu é colocado óleo né assim como shirodara é que isso é uma variação do shirodara pode ser colocado óleo pode ser colocado leite pode ser colocado buttermilk pode ser colocado decocção e a pessoa vai ficar em uns 30 minutos assim ó é uma técnica extremamente profunda leva a pessoa a um relaxamento é assim que não tem palavras pra explicar só quem recebe mesmo consegue entender né vocês olhem que é uma técnica bem simples todas as técnicas da orveda são simples né o que é mais complexo na orveda é entender essa racionalidade que tem por detrás né então o que eu queria trazer pra vocês é mostrar algumas técnicas como um extra que eu sei que algumas pessoas iriam perguntar tem outras que eu poderia demonstrar aqui tem a do coração né que é chamado baste tem a das costas tem um monte de outras técnicas super bacanas tá mas tomaria muito tempo aqui é só uma introdução mesmo e lembrando que todas essas técnicas tem uma indicação específica e essa indicação ela pode mudar de acordo com a variação da própria técnica a variação do material como óleo como leite o que você vai aplicar da época do ano da idade aonde vai ser aplicado né na orveda é tudo muito subjetivo na orveda a gente não tem uma precisão 100% pra nada tá bom espero que vocês tenham gostado dessa aula extra né pra complementar a aula de tratamentos e logo logo a gente volta com outros vídeos maravilhosos pra continuar esse curso um grande abraço aerobédico pra vocês namastê tchau tchau tchau